Eu tô no vale, eu tô no vale, eu tô no vale, eu tô no vale, eu tô no vale E tô pedindo bote, eu bota no vale Até de manhã Botinha de suor no teu corpo escorrendo Derretendo, derretendo E aí o outro Sampaio Vai! Eu só sei viver, eu só sei transar com amor, com amor E a flor do desejo e do maracujá Aja fogo, aja guerra Eu vou voar Tá tudo em cima e vou voar Vai no chão ver É mais uma do GG Vai no chão ver Vai no chão De perfume caro Cê já tentou tirar, mas tô impregnado Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Quem te vê assim tão santa Não imagino Vem, pro louco, vem Que pa 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 Vumbora, vumbora Vumbora, vumbora Deixa o seu coração comigo agora Esquece tudo que acontece Pa, 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 para O cheiro vem cedo, o cheiro vem cedo Mas o som do seu carro só toca em direita Eu me rendo aos seus beijos E mais nada, vou virar ajeita Bora! Que leva a da louca! Que leva a da louca!